Farei cair do céu uma chuva de rosas, nos prometeu Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja memória hoje nós celebramos, passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Essa chuva de rosas que hoje Santa Teresinha deseja fazer cair sobre você, a sua família, as pessoas por quem você está intercedendo, um sinal da graça e da bênção de Deus. É dia de clamarmos então, por intercessão desta grande santa, doutora da igreja, que marca a espiritualidade do seu tempo e do nosso tempo, por meio da infância espiritual. Santa Teresinha nos ensina a viver aquilo que hoje Jesus fala no Evangelho. Sim, eu te glorifico, eu te louvo Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes, mas as revelaste aos pequeninos. Jesus não está condenando a sabedoria e a inteligência, mas nos recorda que Lúcifer, o pai da mentira, aquele que vem para matar, roubar e destruir, foi um dia um anjo de intensa luz, o mais inteligente, aquele que estava na mais alta hierarquia do mundo angélico, mas caiu, foi precipitado por causa da sua soberba, exatamente porque quis ser como Deus, com as suas próprias forças, habilidades e por isso caiu. Santa Teresinha então, por meio da sua espiritualidade, vive aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. Sejamos sempre pequeninos, porque o próprio Deus então nos elevará. É desejo do coração de Deus nos elevar. Por isso, sejamos sempre pequeninos, reconhecendo o nosso nada. Jesus está dizendo a primazia que devemos então dar, cultivando a humildade, sabendo-nos em tudo dependentes de Deus. Ela, Santa Teresinha vai dizer, devo esperar tudo do bom Deus. Espiritualmente falando, eu quero permanecer sempre então pequenina, porque a criança é completamente dependente do seu papai. Santa Teresinha diz, eu não posso nada por mim mesma. A dinâmica na vida espiritual é o inverso do crescimento físico. Quanto mais crescemos espiritualmente, mais nos reconhecemos dependentes de Deus. Mais somos então pequeninos aos olhos do Senhor. Os apóstolos estão aqui, os discípulos estão aqui felizes porque expulsaram demônios. Jesus vem recordá-los. Não, antes alegrai-los, por causa do amor de Deus. Porque os vossos nomes estão inscritos no livro da vida. Porque vosso é o reino dos céus. Olha como isso é completamente diferente. Que hoje possamos suplicar graças por intercessão de Santa Teresinha. E que hoje possamos aprender. A luz do Evangelho. A luz também da vida de Santa Teresinha que encarnou esta palavra, que viveu esta palavra. Devemos ser sempre pequeninos. Isso é um remédio salutar. É um caminho seguro. Quanto medo, quanta ansiedade, quanto pânico, quantas doenças da alma podem ser vencidas exatamente por meio desta palavra. O bom Deus é bom, dizia Santa Teresinha. Eu devo esperar tudo do bom Deus. Como uma criança espera tudo do seu papai. Lembremos-nos que em outra passagem o Senhor vai dizer Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Peçamos hoje por intercessão de Santa Teresinha. A graça de crescermos no amor a Deus. Conscientes da dependência de Deus. Sem jamais desperdiçarmos então a graça Que Deus nos concede, nos atraindo constantemente a si. Deus nos quer sempre próximos, sempre junto dele. Porque nos ama. Vamos ao Evangelho Suplicando Essas chuvas de rosas Essas chuvas de graças Hoje é um dia muito especial O céu está aberto E tenha certeza Por intercessão de Santa Teresinha Graças estão sendo derramadas Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Evangelho segundo São Lucas capítulo 10 Versículos do 17 ao 24 Voltaram alegres os setenta e dois Dizendo Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome Jesus disse-lhes Vi Satanás cair do céu como um raio Eis que vos dei o poder Para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo Contudo não vos alegreis porque os espíritos os estão sujeitos Mas alegrai-vos porque os vossos nomes estejam escritos no céu Naquela mesma hora Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse Pai, Senhor do céu e da terra Eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai Bendigo-te porque assim foi do teu agrado Todas as coisas me foram entregues por meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho senão Pai Nem quem é o Pai senão o Filho E aquele a quem o Filho quiser revelar E voltou-se para os seus discípulos e disse Ditosos os olhos que veem o que vós vedes Pois vos digo que muitos profetas e reis Desejaram ver o que vós vedes e não ouviram E ouvi o que vós ouvis e não ouviram Palavra da salvação Glória a vós, Senhor As palavras do Santo Evangelho que são sempre alimento Sólido para a nossa alma Há poder nesta palavra para nos curar e para nos libertar Eu convido você ainda mais uma vez A suplicar esta graça A suplicar este impossível por intercessão De Santa Teresinha, do Menino Jesus Vamos nos confiar agora a Santíssima Virgem Maria Quem Santa Teresinha tanto amou na terra E ama ainda mais, certamente no céu Aquela que sorriu para Santa Teresinha Quando da sua grave enfermidade Santa Teresinha diz então A Virgem sorriu para mim E foi curada por este sorriso de Nossa Senhora Que Nossa Senhora neste dia possa sorrir também para você Trazendo cura para este coração Trazendo cura para esta mente Tantas vezes oprimida Trazendo esta libertação Para este coração Porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou Foi para a felicidade que o Senhor nos criou Ele nos ama por demais Rezemos com muita fé Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Santa Teresinha do Menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Compartilhe esta palavra Faça você também Cair esta chuva de rosas Na vida desta pessoa Por intercessão hoje de Santa Teresinha Deus abençoe você E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Acesse o nosso site 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 Acesse o site Acesse o site